Olá, querido amigo, querida amiga, a paz do Senhor aí na sua casa, na sua vida, na sua família. No dia de hoje eu vou falar para você parar de fazer uma coisa que talvez esteja prejudicando muito você e as pessoas que você ama. Algumas coisas a gente tem que começar a fazer, outras coisas a gente precisa parar de fazer. E isso que eu quero comentar hoje está aqui no livro de Isaías, no capítulo 2, no verso 22, que declara Parem de confiar no homem cuja vida não passa de um sopro em suas narinas, que valor ele tem? Para de confiar no homem, aliás a Bíblia diz maldito homem que confia no homem, está assim de gente que está confiando em ser humano. Amigo, entenda assim, todo ser humano é pecador, porque ele é pecador, ele é falho. Então, eu confiar em alguém que falha é muito complicado, concorda comigo? Porque às vezes a pessoa falha de mal-caratismo mesmo, a pessoa é mal-caráter, certo? Às vezes ela falha de maneira involuntária, mas ainda assim falhou com você. Logo, Jeremias, em outro texto, ele diz assim, Olha que loucura, porque aquela nação é forte. Por exemplo, o povo de Israel, às vezes, confiava no Egito contra os assírios. Ah, vamos confiar no Egito, eles têm muitos cavalos, eles têm muitos soldados, eles são muito fortes, são muito poderosos. Então, vamos confiar no Egito. E Deus falando assim, pare de confiar no homem. Para de fazer isso. E assim como Israel, como nação, comete esse erro, às vezes na nossa vida pessoal a gente também comete. A gente acaba confiando demais e acaba se tripulando depois em algum momento. Em algum momento, a gente vai sofrer com essa decisão. Por isso, eu convido você a confiar em Deus. Porque Deus não erra, Deus não falha, Deus não se engana, Deus não se atrasa, Ele não chega cedo demais. Deus é perfeito. Então, confie em Deus, certo? Ele vai acrescentando outras coisas. Isso significa que a gente não deve confiar no homem em nenhuma situação? Claro que não. A gente precisa confiar no motorista do ônibus, a gente precisa confiar no motorista do Uber, e a gente precisa confiar que o rapaz que está entregando uma pizza para a gente não é um assassino. A gente acaba confiando. Mas sabe quando a gente deposita nossas esperanças, nossas expectativas? É nesse sentido que a Bíblia está dizendo. Então, amigo, cuidado. Confie nas coisas grandes e importantes da tua vida, da vida da tua família, somente a Deus. Grande abraço a você. Vamos juntos orar. Pondoso Pai que estás nos céus, obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia e amor. Por favor, fique conosco, nos cuidando e abençoando, em nome de Jesus. Amém. E lembre-se sempre, amigo, Deus é a sua força e fortaleza, e é Ele quem desembaraça perfeitamente o seu caminho. Amém.